Ó, teve um momento aí que você falou sobre a vida e tal, que os animais têm a mesma... Pessoas acreditam que os animais têm o mesmo direito de viver com todos os outros seres e tal. Mas assim, esse lance dessa manifestação pós-vida, ela só se dá com os seres que têm consciência. Então não existe um fantasma de cachorro. Existe fantasma de cachorro porque cachorro tem consciência. Ah, é? Vamos lá. Qual é a consciência de um animal? Ele tem consciência. Ele sabe que você é o dono dele. Ele tem consciência da sua existência. Ele tem consciência das necessidades dele. Eu preciso comer, eu preciso existir, eu sou seu tomagoshi, cara. Ele olha pra você, você tem certeza que ele tá te olhando de verdade, que tem alguma coisa lá dentro, é uma alma lá dentro. Então, por observação e vendo essa consciência ainda pequena, mas é existente essa consciência, ele é uma, vamos dizer assim, um princípio de evolução. Então, os reinos, mineral, vegetal, animal e o reino humano, eles se correlacionam. No budismo, por exemplo, eles acreditam que uma pedra é uma consciência adormecida. Eu estou falando uma alegoria pra você entender. As plantas têm consciência? Tem. Se você for conversar com botânicos, eles vão falar que existem testes interessantes, que eles colocam uma planta no escuro, eles abrem um pequeno raio de luz, essa planta, ela se dirige pro raio de luz. Ela tem a consciência do que vai fazer com que é a existência dessa planta, a água e a luz. Mas isso não é uma consciência, né? É uma forma de consciência porque ela tem uma percepção. Caso contrário, ela nasceria e morreria na hora, mas ela preexiste de acordo com algumas condições. Não necessariamente, porque a planta é tão simples que poderia ser programada num robô, entendeu? Não é que tem uma consciência. Não sei como programar a planta num robô. Programar algo que busque a luz solar e depois cresça e expanda pra lá não é algo complexo que precisa de consciência. Mas é o princípio da existência, da sobrevivência. Algo químico da própria natureza, da parada. Mas isso pré-estabelece uma condição. É que eu acho que a consciência, quando a gente pensa em consciência, a gente pensa numa parada muito mais complexa. Sim, mas porque a gente tá acostumado com princípios de eu, ligado à psicologia, à parte mental do próprio indivíduo, mas não à consciência como o mundo funciona. O planeta funcionaria sem o ser humano. Então ele já tem uma consciência de pré-existência. Ele se enquadra, o habitat do planeta em si só, se tirar o ser humano, ele continua pré-existindo. Mas é que, pra mim, a consciência é quando a gente entende que a gente tá vivo. Tá ligado? E a gente entende o que tá acontecendo, entende que a gente é uma unidade. É, quando eu te fiz a pergunta sobre o cachorro, era isso que eu tinha na cabeça. Tipo, eu sou consciente? Por que eu acho que eu sou consciente? Porque eu tenho noção que eu existo e tô vivo. É, eu olho no espelho e eu me vejo. O cachorro não necessariamente fica com essa experiência, entendeu? Mas é uma percepção, vamos dizer assim, da existência do eu como um todo. É, é. Mas não de... Mas é exatamente isso. É porque o budismo não acredita no eu, né? Claro que acredita, só que no eu psicológico, não. É, então... No outro eu. A gente tem oito consciências no corpo. Oito. Pô, ferrou. Só tem uma consciência da minha existência. Não. Você tem a sua consciência sensorial. Tocar, sentir cheiro, ouvir... Mas é consciência ou é ciência? Não, é consciência. Porque aquilo te dá uma razão. Se você pega esse copo, você vai se sentir gelado, vazio. Porque você não tem o peso. Você pré-determina o que é isso. Essa consciência que te dá é a parte sensorial. Pesar, tá vazio. Gelado. A minha mão percebe. Essa consciência vem pra minha mente e pré-determina por uma outra consciência que interpreta esse tipo de coisa. Ela interpreta o que eu estou fazendo. E aí a gente tem outras consciências relacionadas a isso. E o eu é uma consciência também dentro do budismo. Mas é um eu que não é um eu da minha existência. Mas é um eu desde a minha origem até hoje o que eu sou. Todas as minhas ações e reações erradas na vida. Tudo aquilo que fica registrado como um eu. Quem eu sou como indivíduo. Minhas necessidades, minhas habilidades, minhas deficiências. Tudo. E a partir dessa consciência é que gera o efeito kármico. Então você diria... Vai, de um jeito... Cara, eu sou completamente leigo. Por favor. Falei que havia uma porrada de pergunta idiota. Então você diria que uma planta é o que é um princípio de consciência. Esse princípio de consciência evolui? Evolui. E daí ele evolui e aí, sei lá... Um animal. Se tornar uma consciência animal. E do animal para o ser humano. Entendi. Então isso daí responderia... Isso é o budismo. E do ser humano vai para onde? Vai para a punta do leste. Não, eu estou brincando. Aí vai de novo para um processo de encaração. O que você acha de inteligência artificial? Eu tenho medo. Você tem medo? Tenho. Porque é bizarro para pensar que... Se ela for inteligente, ela expurga o ser humano do planeta. Porque ela vai falar que o ser humano é um mal. Não necessariamente. Então, depende de como você programa. A gente não sabe o que essa inteligência vai pensar. Um ar que tem a vírgula da programação, eu acho legal. Mas de novo, nós temos grandes problemas. Da maneira como um animal e uma planta são tão simples e tão facilmente interpretados, o animal não sabe quando ele vai morrer e nem sabe que vai morrer. Ele nem sabe que vai morrer. É, exato. Que deve ser uma benção muito boa. Deve. Eu concordo contigo. Porque a gente... Eu sempre acho engraçado as parábolas, né? Imagina um monge correndo pela floresta e atrás dele tem um tigre. Tá correndo, tá correndo. Ele vê um abismo. Ele pula do abismo e ele tenta se segurar. Ele segura num galho de uma planta. Ele olha pra baixo e tem um jacaré. Aí ele fala, porra, ferrou. Só que ele começa a sentir um cheiro gostoso. Ele percebe que ele segurou numa planta uma moreira. Ele fala, porra, se eu vou morrer, pelo menos eu vou me deliciar pouco a pouco com o que me sobra. Porque ele olha e a planta tá quebrando. O tigre é o seu passado, que a gente sempre tenta fugir e correr do nosso passado. O jacaré é o nosso futuro. Cedo ou tarde ele vai pegar a gente. O teu presente é a planta, que ela vai sendo consumida pouco a pouco. Entende? Então esse é o ser humano. Nós temos problemas. Nós temos problemas físicos, emocionais e mentais. Nós temos necessidades de pré-existência. Nós temos nossos desejos a serem alcançados. Nós temos nossas ambições. Tudo isso dentro de um emaranhado, de uma confusão, desde o seu nascimento até hoje. Que você tenta achar justificativas para a sua existência, para os seus desejos, para tudo aquilo que você é. Essas consciências são tão complexas que para você poder ir equilibrando, você vai continuamente aprendendo a lidar com você mesmo. Por isso que continuamente o ser humano vai sempre renascer. Sempre, sempre e sempre. Até chegar o momento que ele adquire uma plenitude da sua existência. E aí ele, em tese, para. Mas aí já é algo muito mais de observação. Eu não consigo chegar além. Quem é que já ficou parado no tempo e nunca mais reencarnou? Aí eu não sei de falar. Então, sempre e aí ele é um pouco mais de observação. E aí ele vai falar.